Um salve para você, torcedor, um salve para você, associado. Estamos falando diretamente do estádio Bruno José Daniel, que, enfim, ficou pronto para no ano que vem receber o Santo André, o nosso ramalhão, no Campeonato Paulista e na Série D de 2022. E olha, o gramado está lindo, o gramado está maravilhoso, grama sintética. Depois que a gente passou tanto tempo, né, ser no hospital de campanha, as obras que se iniciaram ainda em 2020, ficaram finalizadas neste final de ano, mas agora está tudo pronto. Aqui, bancada pintada, tanto esse lado onde a torcida do ramalhão fica, tanto o outro lado também, né. Está um estádio modéstia à parte, podemos dizer que é a La Bombonera do Grande ABC. Fique aí com umas imagens, né, que a gente fez nessa tarde de sábado do nosso novo estádio do ramalhão com a nova grama sintética. Tchau. 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 E aí, torcedor, tá com saudade de sentar nessas arquibancadas? Nossa estreia é logo contra o Corinthians, então a gente quer que esse estádio esteja bombando, né, uma luta que tanto clube, tanto torcedor estava afim de voltar a ver o Santo André jogando em casa e vai ter nesse Paulistão de 2022. E olha, a preparação já começou. Na manhã de sábado tivemos treino na parte interna do Bruno José Daniel. Treino físico, os jogadores, né, pegando aí novamente a forma física. Então confere aí as imagens deste treino para você ficar ligado, né, nos bastidores do nosso ramalhão. Tchau. 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 Tchau.